1 Coríntios capítulo 10 A palavra Bíblia significa, no original, que é no grego, né? Biblion. Biblion, ou seja, uma junção de livros, ou vários livrinhos, ou vários livretos. Isso é Bíblia, é o que significa a palavra Bíblia, o nome Bíblia. Ela é constituída de 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento, compondo aí 66 livros que foram escritos em um período de mais ou menos 3.500 anos, por homens diferentes, por pessoas diferentes, culturas diferentes e em momentos diferentes. Mas em nenhum momento ela se contradiz, em nenhum momento ela foge do seu propósito, que é fazer revelar, fazer conhecer o nosso Criador. Esse é o propósito da Bíblia. E também ela foi escrita, como está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 10, lá no verso 6. Capítulo 10, 1 Coríntios, verso 6. Quem tem Bíblia, abre a sua Bíblia. Quem não tem, olha a do vizinho do lado. Ou pega uma lá no balcão, porque ela tem um monte. Irmãos, esquecer celular? Olha, ninguém esquece. Carteira com dinheiro? Também. Eu não achei nenhuma aí. Mas Bíblia, a gente esquece, em conta de monte. Capítulo 10, no verso 6, diz assim, olha, que essas coisas ocorreram como exemplo, tá? Para nós, para que não comencemos coisas más, como eles fizeram. Ele está falando lá do povo de Israel, no Velho Testamento. Lá no verso 11, ele afirma, Estas coisas aconteceram a eles, como exemplos. E foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então a Bíblia, ela foi escrita com o propósito de revelar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nos orientar e também nos dar exemplos. Exemplos, exemplos de vida. Esses personagens da Bíblia, que são mais de 40 personagens da Bíblia que aparecem, que escreveram os livros, eles relatam, fazem relatos de fatos que ocorreram na sua vida, fatos pessoais que aconteceram com eles em relação a Deus, as experiências que eles tiveram com Deus. E através das suas experiências que eles tiveram com Deus, que foi relatada aqui na Palavra de Deus, aqui através da Bíblia, isso serve de exemplo para nós. Para quê? Para que nós viemos também pensar assim. Se aconteceu com eles, pode acontecer comigo também. Se Deus agiu com eles, pode agir comigo também. Porque eles, muita gente pensa, Márcio, que as pessoas, os personagens bíblicos, a gente pensa que eram homens santarrões, homens que estavam acima de qualquer suspeita, homens que eram dignos, não, ninguém é digno. Todos pecaram e todos estão destituídos da graça de Deus. Mas, por causa da bondade e misericórdia de Deus, eles se relacionam conosco. E muitas vezes a gente olha para os personagens da Bíblia e fala, poxa vida, Elias orou e desceu o fogo do céu. E a Bíblia fala que Elias era homem igual a mim e você. Um homem pecador igual a mim e você. E andava em meio a um povo pecador, como ali e você. Ou seja, eles não tinham nada melhor do que nós. Não tinham nada melhor do que você. Não é melhor, eles não eram melhor do que você. Mas as suas orações eram respondidas. O seu clamor era respondido. A sua adoração era recebida. E a Bíblia procura nos mostrar, nos ensinar todas essas coisas. Eu coloquei como tema desse sermão hoje à noite, estratégias para uma oração eficaz. Por que as orações deles foram respondidas e muitas vezes a nossa oração não é respondida? Por que eles alcançaram muitas vezes a vitória e nós não alcançamos a vitória? Por que eles realizaram os sonhos e projetos dos quais eles tinham? E nós não, muitas vezes não conseguimos. Por quê? O que eles tinham de melhor que você e eu? Nada. Nada. Eu quero aqui, nesta noite, amados, junto com vocês, através da palavra de Deus, eu quero aqui esboçar esse sermão pautado na Bíblia. É ali na Bíblia? Não. Aliás, que é na Bíblia também. Está tudo bem, amados? Isso parece tão nervoso. Está tudo calmo, né? No livro de 1 Samuel. 1 Samuel. Vou tirar aqui como exemplo, para a gente poder aí nortear esta ideia. O que que essas pessoas fizeram? O que aconteceu? Quem eram elas? Para que elas alcançassem a resposta de uma forma positiva de suas orações. Você já orou alguma coisa, alguma vez a Deus? Colocando diante de Deus um pedido, algo que humanamente é impossível? Você já colocou? O que é mais? O nosso Deus é o Deus do? Do impossível. Amém? Você concorda com isso? Ele é o Deus do impossível. Então, ele faz o impossível que você não consegue fazer. Porque o que nós conseguimos fazer é plenamente possível. Essas das coisas você consegue fazer. Comprar um sapato na loja. É possível? É possível. Não é? Comprar aquele apê que tanto você sonha. É possível? Não? Mais ou menos? Ah, então é impossível para você. Então, uma coisa é impossível para você. Mas, para Deus, nada é impossível. E muitas vezes, amados, nós temos bloqueio no nosso coração, viu? E Deus, ele não opera em meia dúvida. Sabe o que é dúvida? Já pensaram na dúvida? O que é dúvida? Quando nós duvidamos de Deus, sabe o que você está dizendo para ele? Que ele é incapaz. Que ele é incompetente. Essa é a verdade, gente. E você acha que Deus vai operar? Não, agora eu vou operar. Vou fazer só para você ficar sabendo que eu sou Deus. Você acha que ele vai fazer isso? foi isso o tempo. Hoje, não se operam os mesmos milhares que operavam no passado. Por quê? Alô? Os fatos que foram relatados que aconteceu no início da igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, os mortos ressuscitavam. Pedro ressuscitou Dorcas. Pedro fez um coxo andar. e muitos outros milhares que ocorreram. Eu nunca vi ninguém ser ressuscitado. Já viu? Vocês nunca viram? Não acredito. Eu nunca vi um coxo andar. Ou um paralítico andar. Vocês já viram? Já viu, Edson? Paralítico andar. Amém. E era paralítico mesmo? Glória a Deus. Mas é com constância que vê isso. Errado. O cego vê. Alguém viu alguma vez? Surdo ouvi. Por que tudo isso, Amaz? Eu explico. Vocês viram o mar vermelho abrir alguma vez? Nunca viram? Não. Gente de pouca fé. Por que, Amaz? Deus trabalha com propósitos. Deus, Ele trabalha com propósitos. Naquela época, havia um propósito. Deus precisava abrir o mar vermelho para mostrar para as outras nações que Ele era o Senhor. Fez os milagres que fez no Egito para mostrar para as nações que Ele é o Senhor. Quando veio a dispensação do Cristo, do advento de Cristo, Ele precisava mostrar que realmente aquilo era a obra de Deus. que aquilo verdadeiramente era a obra do Espírito Santo. Por isso, dos milagres. Por isso, das maravilhas. Hoje, nós estamos na dispensação da graça. Fé não é pautada no que se vê, fé não é pautada no que se apalpa, fé é pautada no que se crê. Hoje, Ele não precisa mais fazer mais nada para provar que Ele é Deus, para provar que Ele é Salvador. Ele não precisa mais nada. Por isso, Ele nos deixou a sua palavra revelada. Muitas vezes, a gente vê crentes, pessoas pensando assim que se Deus curasse aquele femo, se Deus curasse aquele câncer daquela pessoa, daquela família, aquela família ia se converter e... Quem convence o homem da ira, da justiça e do pecado, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Vivemos na época da graça. Se você crê que Ele é Deus, Ele é Deus. Se você não crê que Ele não é Deus, Ele não é Deus. Só quer dizer, Ele continua sendo Deus. Se você crê que Ele faz milagre, Ele vai fazer milagre. Se Ele não fizer milagre, Ele é poderoso, porque Ele é Deus. Amém, amado? Então, o crente hoje não pode andar pautado em benfeitorias de Deus. Ele não pode andar pautado em milagres de Deus. Ele pode? Pode. Ele é o mesmo ontem, hoje, de sempre e o será. Ele pode. Mas o crente não pode estar pautado e nem tão pouco ser conduzido, nem levado e nem ser, se apoiar dessas coisas. Amém? É assim que nós cremos. Que a gente tem um exemplo clássico disso, dos dez necrosos que foram curados, e somente dez voltou para dar testemunho. Um? Nove, né? Ah, é verdade. Nove não voltou, só um voltou, né? Só um voltou para dar testemunho. Então, amado, como eu disse para os irmãos, a Bíblia é um livro rico em informações. Ela pode nos conduzir. Ela pode abrir a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos ver as maravilhas de Deus. Entrarmos no sobrenatural de Deus. E não tem outro caminho para você entrar no sobrenatural de Deus, se não for através da oração. Quando você vai orar, quando você se coloca na posição de oração, em comunhão com Deus, os céus se abram, e o inferno se abala. O crente tem uma arma tremenda na mão dele, que é a oração. É que, infelizmente, a gente não faz uso dessa arma. Estamos tão, assim, raizados em tantas outras coisas, com tantas outras ocupações, que muitas vezes a gente não tem tempo para orar. Mas a oração faz toda a diferença na vida do crente. Comunhão com Deus. E eu quero aqui, junto com os irmãos aqui, através da palavra de Deus, entendermos um pouco mais como é que funciona a oração diante de Deus. E eu tomei aqui como exemplo a vida de Ana. A vida de Ana, mãe de Samuel, vocês conhecem. Então, tomando aqui como exemplo, capítulo 2, de 1 Samuel, do verso 1 ao 9. Vamos até o 11, para a gente inteirar aqui o pensamento, terminar o pensamento. Então, Ana orou assim, meu coração exulta no Senhor, no Senhor, na minha força. A minha força é exaltada. No Senhor, a minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas, tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de poça. Os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam fome. A que era estéreo, deu à luz sete filhos, mas a que tinha muitos filhos, ficou sem vigor. Amém, naquela época de Ana, não existia inseminação artificial, não existia bebê in vitro, não existia bebê de proveto, não existia nada disso. Humanamente falando, ela estava condenada a não ter filho. Não tinha como. Ela era estéreo. A mulher que não, humanamente falando, era impossível Ana ter filhos. Ela tinha uma concorrente que era penina, que deborçava dela. Porque a mulher, naquela época, que não tinha filho, ela estava tendenciosa a ser abandonada, ficar sozinha. que a mulher tinha que ser sustentada por um homem e que fosse seu filho. Então, ela sem filho, provavelmente, ela seria abandonada, estava condenada a ficar sozinha. E, humanamente falando, era impossível ela dar luz. Ela chega aqui até dizer, falou, aquela que era estéreo, deu luz a sete filhos. Ou seja, foi ela quem teve sete filhos, mesmo sendo estéreo. aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus. Aquilo que você não pode, Deus pode. Aquilo que você não consegue, Ele consegue. Aquilo que teu braço não alcança, Ele alcança. Aquilo que teu coração não domina, Ele faz com que você domine. porque Ele é Deus. A gente não pode apautar na nossa força. Eu vou na minha força. Eu vou fazer por onde? Deus é poderoso, amado, para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Amém? O Senhor mata e preserva a vida. Tem uma tradução que diz que Ele mata e dá vida. É Deus quem mata? Hoje, Deus não precisa nem matar muito, para fazer muitos cursos, não é, amado? As pessoas estão te matando sozinhas, estão jogando a vida fora, através de drogas, tanta bagunça e a vida está sendo ceifada tão facilmente, a vida perdeu o valor, não é? Mas o poder da vida e da morte está nas mãos dEle. Amém? É Ele quem mata e é Ele quem dá vida. Assim, é o que diz a palavra de Deus. É o Senhor quem dá pobreza e riqueza. Tudo vem do Senhor, amados. O crente precisa aprender uma missão. Tudo vem do Senhor. Portanto, tudo é dEle. É dEle. Tudo é dEle. Tudo é dEle. Nada é teu. Tudo é dEle. é dEle. É só aquilo que você não pode fazer, Ele pode. Aquilo que fugiu do teu controle, os capos põe na tua mão. Para Ele é totalmente possível retornar e rever essa situação. Para Ele é possível. Porque tudo é dele Tudo vem dele E tudo volta para ele A gente tem que entender mais uma coisa No nosso coração E a gente tem que vivenciar isso É dele Tudo que vem acontecer na vida do cristão É por ele É por ele É por ele, Kátia Deus tem propósito em todas as coisas Deus não é teólogo Deus não é teólogo Ele é mestre Ele é professor Ele quer ensinar o teu povo Ele não quer ensinar teologia para ninguém não Ele quer ensinar o teu povo Colocar muitas vezes nós no nosso lugar É ele que tem que ser exaltado Muitas vezes nós oramos Oramos, oramos a Deus E as coisas não acontecem Será que Deus falhou? Será que os ouvidos dele estão inflamados? Não Isso aí é disso que os ouvidos dele Não estão inflamados Nem tão pouco os seus braços Estão encolhidos Para que não possam fazer maravilhas Então por que muitas vezes Essas orações não acontecem? Por que muitas vezes Essas coisas não acontecem com a nossa vida? Quero dizer uma coisa Meu amado Deus conhece o teu coração melhor que você Ele conhece os teus pensamentos Ele sabe do teu amanhã Não vou nem dizer que Ele conhece o seu ontem Ele nos trata Ele nos ensina Não para nos derrubar Não tampouco para nos colocar ao relento Ao chão Não Ele faz isso para nos exaltar Para te levantar Para te capacitar Para fazer você entender Que é Ele o Senhor É Ele Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele dá lugar Ele dá lugar de honra Aquilo que os teus ouvidos Não alcançam Aquilo que os teus olhos Não alcançam Esse é o propósito E o projeto que Ele tem para você E Deus é fantástico Pastor Carlos Deus é fantástico Ele arranca água de rocha Ele transforma a água amarga em água doce Faz maravilhas Na vida de um ser humano Não para que Ele creia Não para que Ele creia Não, não, não Ele não faz Ele não realiza Para que você creia Ele realiza Porque você crê É porque Pelo que você acredita É o que Ele realiza Mas Ele não realiza Para você crê É o contrário João 11 Jesus chega a dizer Quando Lázaro estava morto Ele diz Se vocês crerem Vocês vão ver a glória de Deus Se vocês crerem Percebe-se? É necessário antes crer Para depois receber Não é receber Para depois crer Está errado Caminho Caminho está errado É necessário crer Acreditar Quem crer Ouve Quem crer Obedece Quem crer Anda segundo a sua palavra Quem crer O adora Quem crer O ama Quem crer Anda com Ele Crer Todas as coisas Concorrem para o bem Não é para o mal Mas é para o bem Daqueles que amam a Deus Eu lembro que Há uns 20 anos atrás Eu estava em uma situação assim Que eu não sabia nem Se eu ia para cima Ia para baixo Ia para trás Ia para frente Para o lado direito Lado esquerdo Estava caído ao relente Postado ao samba Eu acreditava que Deus tinha uma obra na minha vida Eu acreditava Não sabia como Nem qual Mas eu desci no fundo Não, acho que eu não cheguei no fundo Não Eu passei um pouco do fundo do poço Mas eu crie Eu cria Que Deus era comigo Eu cria E Deus fez uma reviravolta na minha vida Já fazem mais de 20 anos Verdade Mas Deus ele levanta Do monturo Do monte de lixo Para se colocar Assentado em meio a príncipes Deus é especialista Deus é especialista Em tratar com o homem Ele pega a pedra bruta Jogada ao lixo E faz dela um diamante Uma pedra preciosa É isso que ele vê na sua vida Quando ele falou para Abraão Abraão Você não vai ser mais Abraão Mas você vai ser Abraão Pai de muitos filhos Mulher de Abraão Ela é estéreo Sabe por que Deus falou isso para Abraão? Porque Abraão Olhava para hoje Só para o momento Deus não Ele olha lá na frente E ele te vê lá na frente É lá na frente que ele te vê Isso se chama fé Abraão creu Abraão creu Na promessa de Deus Isso foi Furtado como justiça Por causa Da sua fé Porque ele creu E Abraão foi pianinho Perfeitinho Nananina não Errou mais do que não sei quem Abraão O que Deus falou para ele Abraão Olha aqui Está vendo essas terras? Essas terras de mãe É tudo sua E Abraão olhou Aquelas terras Aquelas campinas Que embora Ele falou Não acredito Tudo meu E Abraão morreu E não errou Um hectare de terra O único pedaço de terra Que Abraão Conquistou Foi a terra de Maquipela Onde ele enterrou a esposa E foi enterrado também Comprou um chacique A única coisa que ele conseguiu Mas onde está Deus? Prometeu? É porque Deus não via Abraão Ali De Abraão lá na frente A promessa Não estava somente Sobre a vida de Abraão A promessa Estava sobre a vida Dos filhos Dos netos Dos bisnetos Dos tatas Estava Que Deus estava olhando na frente A promessa de Deus Ela não acaba sobre a tua vida Você é o princípio Da promessa de Deus Ela se estende A toda a tua família É a promessa de Deus Nós muitas vezes Não alcançamos O agir de Deus Operar de Deus As promessas de Deus Mas se ela foi feita Ele é poderoso Para o que? Irmãos Está escrito aqui Amados No verso 9 Ele guardará os pés Dos seus santos Mas os ímpios Serão silenciados Nas trevas Pois não é pela força Que o homem prevalece Aqueles que se opõem Ao Senhor Serão despedaçados Se opor ao Senhor É duvidar ao Senhor Se opor ao Senhor É não crer no Senhor Ele trovejará Do céu contra eles O Senhor julgará Até os confins da terra Ele dará poder Ao seu rei E exaltará A força do seu ungido Então É o cana Voltou para a casa De ramar Mas o menino Começou a servir o Senhor Sob a direção Do sacerdote Eli Pai amado Nós em nome de Jesus Senhor Queremos te louvar Por esta noite Queremos te louvar Pela tua palavra Queremos te louvar Pela presença De cada um Que aqui está Por cada família Aqui apresentada Nós te louvamos Pela tua palavra Te louvamos também Pela tua presença Em nosso meio Pai Em nome de Jesus Fala conosco Senhor Continue a falar conosco Senhor É o que nós te pedimos Em nome de Jesus Amém Amém amados Oração Estratégias para uma oração Eficaz A oração amado Ela move o sobrenatural de Deus A oração Ela age no meio Do mundo Sobrenatural De Deus Nós muitas vezes Vivemos somente Na superficialidade De Deus Conhecemos a Deus Somente De ouvir falar Devido a algumas experiências De algumas outras pessoas Mas não temos A nossa própria Experiência Para com Deus A oração A oração Ela nos leva Num canal Num canal De comunicação Direta Com o divino Direta Com o nosso Deus O véu foi rasgado A porta Se abriu E nós temos Acesso direto Ao trono De Deus Através Da oração Através da oração O mar vermelho Se abriu Através da oração O sol parou Josué Em meio a uma guerra Um grande exército A cidade de Ai Ele viu Uma chance De eles vencerem Aquela guerra Senhor Para o sol Faz com que o sol pare E o sol Parou Isso é impossível Isso é impossível Pela ciência É impossível Pela astrologia É impossível Pela física É impossível A terra Ela roda Em torno De si mesma Uma vez Durante 24 horas A velocidade Que a terra Corre Em torno De si mesma Percorrendo 24 horas Eu não me lembro Quantos quilômetros são Mas é quilômetro Patedel Irmãos Se você Freia um carro Bruscamente O que é que acontece Você está Numa alta velocidade Você está Numa autopista Você está Numa velocidade Muito grande Você Veu obstáculo Você carca O pé no freio O que acontece Ou o carro Capota Ou o que está Dentro do carro Vem tudo para frente Ela não é A tendência É você jogar Para frente Do Do Para-brisa A terra É a mesma coisa Ela está aqui Assim ó Rodando nesse sentido Assim ó O sol está aqui Ela está assim ó Rodando nesse sentido Aqui ó É uma volta Que ela dá Um dia Se parasse tudo O mar ia se atropelar Tudo ia se atropelar E a Bíblia não relata isso Mas ela relata Que o sol parou Somente para quê? Para que o povo dele Vencesse a batalha Para para pensar É possível Não Humanamente falando Não Não é possível Mas agindo eu Quem impedirá Diz o Senhor Quem impedirá Amado É Deus quem faz É Deus que opera Nós muitas vezes Colocamos obstáculos Diante de Deus Achamos Não A AIDS Não Amado Vocês estão escutando aí Está dando para escutar? A AIDS É possível curar? As pessoas não acreditam Que Deus cura A dor de cabeça? Não é Às vezes está com dor de dente Você corre o dentista Está com gripe Vai tomar um gripe Antes que fala Está errado Não Amado Está certo Mas nós muitas vezes Esquecemos Que os auros sobrenatural Uma vez Eu estava Eu tinha vindo da faculdade E Dá para abecer Eu cheguei em casa Para almoçar Estava com a dor de dente Dentro da frente Estava com a dor de dente Danado Eu sentei para comer Eu lembrei Poxa vida Eu lembrei da oração Eu estava estudando Num seminário batista Uma faculdade batista Fazendo teologia Mas nem lembrei dessas coisas O Espírito Santo Eu disse Orar É mesmo Eu peguei e coloquei o dedo Eu te cujo No nome de Jesus Verdade que eu não tenho mais filho Depois de agora E comecei a comer Depois eu comi e tal Fui descansar um pouco e tal Aí que eu fui lembrar Nossa A dor passou São coisas banais Amado São coisas banais Mas o mesmo Deus Que opera em pequenas coisas É o Deus que opera em grandes coisas Amado Para ele Nada é impossível Nada é impossível Amado Existem algumas estratégias Que a Bíblia nos ensina Para que a gente Alcance A resposta Das nossas orações A gente tem que ter em mente Em coração Que a nossa oração Tem que ser para a glória Do nome dele Amém A oração O resultado da oração Tem que ser para a glória dele Eu vou chegar Para o Bíblia e o Benerval Quebrei o palco do Benerval E vou orar Para que ele pegue o emprego dele Vai glorificar o nome do Senhor? Não vai Como foi aquele Repórter que morreu Marcelo Rezende Eu vi uma reportagem Um documentário Do que o apóstolo Rodomiro Está vendo? Olha o que ele fez Mexeu com o Cugido dele Mexeu com o servo dele E Deus fulminou ele Amado, nós vivemos na época Da graça Veja logo o cristal Que isso Deus tem misericórdia em nós Amado Ele ama o pecador, ele odeia o pecado Mas ele ama o pecador Pensou se Deus fulminasse você Por algo que você falasse Mas vamos lá Fala mal do pastor Fala mal do ungidão Fala Irmão, eu sei que o pastor É botinho de conversa na hora do almoço E dou glória a Deus Fala mesmo Então amados Alguma estratégia para que a gente Venha Ter o objetivo Alcançar As nossas Um resultado positivo De quando a gente colocar Diante de Deus Uma delas é a perseverança A gente tem que perseverar Em oração Tem gente que tem fôlego curto Começou a orar Parou Começa a fazer a faculdade Para Começa a fazer um curso Para Começa a fazer Fôlego curto Uma coisa que eu aprendo Com a palavra de Deus A gente tem que ter Perseverança Na oração Em todas as coisas A gente tem que perseverar Tem que persistir Jesus falou que aquele que bate Ela Abre Quem pede Amado Tem que persistir Tem que perseverar Na oração Ah, mas está devorando demais É problema Que eu Espera aí Nós muitas vezes Pensamos que as coisas São assim, ó Fast food Não é não Abraão Abraão não Não é Irmãos Quando ele recebeu a promessa A promessa Não avisa Ou advertência Noé faz a arca Que eu vou mandar água Sobre essa terra Noé ficou desesperado Começou a fazer a arca E ó Quanto tempo levou? Só 100 anos Pouquinho Mas ele perseverou Ele foi até o final E fez a arca Porque aquele que prometeu É fiel A sua palavra Não volta atrás Isaac Isaac Teve o filho Da promessa Quanto tempo ele esperou? 25 anos Só 25 anos Para ter Para ter É Quem foi o filho de Isaac? Verde Quem foi o filho de Isaac, irmão? Isaacó e Isaú? Ah, fez bem Eu estava lembrando 25 anos Demorou, amados Tem que perseverar Eu certeza Que Isaac Estava batendo na porta Ela De assim Já não Estava lá Perseverando Ele tinha o filho Aqui a promessa Tinha o filho da promessa Perseverança, amados Persistência Tem que fazer parte Também da nossa vida Espiritual Perseverança Olha assim Como diz Olha E assim fazia ele De ano em ano Todo ano Ana foi de ano em ano Todas as vezes no templo Ela orava De ano em ano Todos os anos Ela ia no templo E pedia a Deus Um filho Às vezes A gente pede um mês Já está cansado De esperar Pede uma semana Já não quer desistir Faz a campanha de oração Já quer desistir Porque não conseguiu Naquela semana Naquele mês Naquele ano E para Sabe por quê? Porque a gente está acostumado assim Quer comida Quentinha Dois segundos Dois minutos Lá no Micro-ondas Quer um lanchinho rápido Pede uma pizza Quer comprar um lanchinho rápido Não quer pagar Pede para o Habib 27 minutos Não paga Seja perseverar Amado Precisa ser persistente Desista em fôlego curto Perseverança Paulo chega a nos dizer Em Romanos 12 12 Alegraibos na esperança Sobre Sede pacientes Na tribulação Perseverai Na oração Se essa perseverante Quer perder 10 quilos Em uma semana Na verdade Você ganha 10 quilos Em poucos dias Mas para você perder ele Você precisa perseverar Vai ter luta Vai Mas você vai perseverar E eu tenho certeza Que você persevera Ou não Fecha a boca Ah não como isso Não como aquilo Ah não sei o que Mas persevera Na oração também Persevera na oração Persista Fale com o Senhor Busque a presença dele Porque é sobrenatural De Deus Ele vem sobre a tua vida Minha amada Perseverança Hoje amados Estamos muito no oba-oba Ah eu vou começar Daqui a pouco eu falo Eu vou começar Daqui a pouco eu falo Não pôs a mãe É bom eu continuo Agora não dá mais Você acaba parando No meio do caminho Desiste por qualquer coisa Outra coisa amados Uma outra estratégia Uma delas É perseverando Todas as estratégias É a fé Precisa ter fé Precisa ter fé Sem fé Você não consegue fazer nada E amados Muitas vezes Não sabemos usar Nossa fé Infelizmente Lá no verso 11 Diz assim E fez um voto Dizendo Ana fez um voto Ao Senhor Dizendo Ó Senhor dos Exércitos Se tu deres atenção A humilhação Da tua serva E te lembrares de mim E não te esqueceres Da tua serva Mas lhe deres um filho Então eu lhe Dedicarei ao Senhor Por todos os dias Da sua vida E o seu cabelo E a sua barba Nunca serão cortados Essa mulher Sabia o que ela queria Ah Senhor Eu preciso de um carro Ah qualquer coisa Tá bom Ah Senhor Eu preciso Ah qualquer coisa Tá bom Não Essa mulher Sabia o que ela queria Ela queria um homem Um filho Homem E ela já profetizou Ele não vai Errapar o cabelo E nem vai Errapar a barba Fé Isso é fé Olhar com os olhos Da fé Enxergar com os olhos Da fé Que através Dos olhos da fé Você enxerga Os detalhes Daquilo que se espera Daquilo que se crê Amados Fé É construir No mundo espiritual Tijolinho É tijolinho E trazer a existência No mundo físico Isso é fé É fé Tudo se constrói Primeiro No campo das ideias Depois no âmbito espiritual É lá que se constrói É lá que você sonha É lá que você visualiza É lá que você crê É lá que você vê E você traz a existência Aquilo que não existia Isso é fé Tudo aqui na terra Que nós vemos Amados Houve um protótipo Houve um modelo Deus fala para Moisés Moisés Faz a arca Segundo o modelo Que eu te mostrei A arca Antes de existir Aqui na terra Ela já existia Lá no céu Nós construímos Nós conseguimos Construir através da fé Aquilo que nós esperamos Aquilo que nós ansiamos Abraão Ele atravessou Está no livro de Hebreus Os heróis da fé Que diz lá Que ele andava Pelo deserto Como vendo O invisível Amados A fé É o combustível Do crente O que adianta Você ter uma baita De uma Ferrari Se você não tem gasolina Para ali andar A fé É que nos impulsiona A fé É que nos traz Esperança A fé Que faz com que a gente Vá para frente É a fé Quem não tem fé Tem fé Fica estagnado Fica parado Ah não vou conseguir Ah não vai dar certo Oh vida Oh tia Oh azar É lógico Já não deu certo Fé E aliás Na Hebreus Está escrito assim Sem fé É impossível Agrade a Deus Então quando nós Nos lançamos em fé Ele está agradando a Deus Deus se alegra Os camaradas É dos meus Ele acredita Deus acha Deus opera Não para que você crie Mas porque você Criu Então ele opera É necessário Cria Mas é necessário Ter fé E por fim Aqui amados É necessário Também ter Gratidão O mal que nós temos Amado Muitas vezes É a ingratidão Aconteceu uma coisa Aquilo que você Obejava Aconteceu Poxa vida Que legal Rapaz Que pensa Poxa vida Eu sou o cara Eu sou sortudo Não É Deus Quem dá Todas as coisas É Deus Que nos sustenta É Deus É Deus Que realiza Milagres Então agora Tem que ir para Ele É para Ele A glória É a mesma coisa Que a Kátia Vem e presta Dez mil Presta no Kátia Amigo do peito O que o Beneval Fez Nada Se deixar Ele vai ajudar A gastar o dinheiro Também sei Seja grato Seja grato a Deus Pelo pouco Ou pelo muito Que você tem Seja grato a Deus Pelo que você tem Seja grato a Deus Pelo que você não tem Porque isso é uma atitude De fé também Gratidão Amados Aprenda a agradecer A Deus Aprenda a agradecer A Deus Em todas as coisas Através da tua palavra Através das tuas atitudes Você vai alegrar o Senhor Em Efésios Fala assim Dando graças Condentemente a Deus Pai Por todas as coisas Em nome do Senhor Jesus Está com bom emprego? Agradece a Deus Perdi o bom emprego? Agradece a Deus Ah, Senhor Obrigado Porque eu perdi o emprego Não, não é assim Bateu o carro Agradece a Deus Não, não é isso Senhor, obrigado Bati o carro Mas o Senhor me livrou Senhor Perdi o emprego? Graças a Deus Porque eu sei que o Senhor Tem coisa melhor pra mim Gratidão Reconheça o Senhor Nos seus caminhos Pra que tudo te vá bem Então, amados Pra que a gente venha Ter uma oração eficaz Pra que a gente venha Alcançar Um resultado positivo Nas nossas orações Esses são os três Um dos três ingredientes Que é necessário Para nós Qual o primeiro? Qual o primeiro? Esse jeito você não aprenderá a lição Sabe que eu vou voltar tudo de novo Perseverança Amém? É um dos ingredientes, amados Tem que perseverar Naquilo que você quer No objetivo O qual você teve o propósito Perseverar Segundo Fé, amados Pra crer Pra acreditar Você não pode Mas ele pode Você não consegue Mas ele consegue Tudo é possível Para Deus Tudo é possível Para aquele que Nele crê Amém? E por fim Seja grato, amados Deus se agrada Deus se alegra Pela nossa gratidão Mesmo que seja pela fé Não conseguiu ainda Mas comece a louvar a Deus Comece a agradecer a Deus Porque ele é poderoso Para fazer Infinitamente mais Daquilo que você tem pedido E tem sonhado Amém? Concluindo aqui, amados Pra fechar esse cerco aqui Olha Tá lá no Salmo 37, 5 Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E ele Tudo Tudo Fala Deus tem prazer, amados Em nos alegrar Deus tem prazer Em nos ajudar Deus tem prazer Em fazer grandes coisas Em nossa vida, amados Sabe pra quê? Pra que a gente vá dar testemunho De que ele É verdadeiramente Deus Todo-Poderoso Amém?